Fala aí galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Ark. Bom galera, acabou de sair uma atualização muito importante para quem quer aumentar a quantidade de seus dinos. Bom, vamos lá explicar mais ou menos o que aconteceu. Bom, hoje é dia dos namorados, né? Ou melhor, é vento no dia dos namorados. Então, a equipe do jogo resolveu colocar aí uma coisa muito interessante para quem gosta de chocar ovo de dino, né? Para vocês terem uma noção, foi aumentado em três vezes a quantidade do dino, tanto para ele chocar, né? Quanto para ele ficar adulto, velho. Então assim, está uma coisa bem rápida, velho. Bom, eu vou aqui mostrar para vocês alguma coisinha. Olha só, esses ovos gigantes aqui eu coloquei em torno a mais ou menos duas horas atrás. E pode notar que já desceu quase 15% da barrinha ali, né? Como vocês estão vendo. Deixa eu apertar aqui. Como vocês estão vendo ali, desceu quase 15%. E lembrando que um ovo desse, para chocar, né? Demora quase um dia e meio, mais ou menos. Então assim, realmente está impressionante, galera. E lembrando que isso é aplicado tanto para o dino ficar adulto, quanto para descer aí essa barrinha do incubation, né? Do incubação do ovo. Mas, outra coisa ainda mais interessante é essa parte aqui, galera. Que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Do Quetzal. Do Quetzal, tanto como gigante, como T-Rex. Olha, eu vou tirar um ovo aqui do Quetzal só para vocês terem uma noção. Cadê? Deixa eu escolher aqui. Ó, LX. Não. Pocanhotas. Não. Tatisaki. Também não. Enterprise. Eu vou tirar uma do Enterprise com a mãe do Dalete. Vamos tirar um ovo deles aqui, só para vocês terem uma noção. Quanto está rápido em questão para ele... Saiu o ovo, né? Botar o ovo. Olha só para vocês terem uma noção. E isso é por causa do 3 vezes mais. Olha só. Antes demorava quase 1 minuto e 10 segundos para... Para ela botar o ovo, né? O ovo fertilizado. Agora não. Agora está demorando em torno de 20 segundos no máximo, galera. Então, quem quer aumentar a quantidade do seu dino, da sua base aí, a hora é essa. Como vocês podem ver, o ovo... Ela já vai chocar o ovo, né? Chocar não. Já vai botar o ovo. Pô, se ela chocasse o ovo ia ser muito foda, velho. Olha só. Ah, e outra coisa interessante também. O tempo de espera dela, tipo assim, depois que bota, né? Depois que bota o ovo. Olha só. Foi reduzido também. Vou mostrar agora para vocês. Um ovo de Quetzal fertilizado, para ela poder botar novamente... Eita, olha o lag. Para ela poder botar novamente, é quase 2 dias no servidor oficial. Já com essa redução, olha só para quanto tempo foi. Foi para 8 horas e 45 minutos. Então, assim, velho. Choca muito o ovo. Lembrando que esse período desse evento vai ser bem rápido. Acredito, no máximo aí, um dia e meio. No máximo. Ou até mesmo 2 dias, né? Não sei. Vai depender da equipe. Mas está bem impressionante, galera. Eu não tenho um ovo aqui. Deixa eu ver aqui. Condila não tem como. De piteiro. Deixa eu tirar um ovo de rápido aqui, só para vocês terem uma noção. Só para vocês terem uma noção como que está rápido o processo. Cadê o macho? Cadê o machinho? Cadê o machinho? Prontinho. Vamos tirar um ovo de rápido. Olha só como é rápido, velho. É muito, muito, muito rápido. E eu vou colocar ele lá no ar-condicionado e vou esperar aí no máximo um minuto para vocês terem uma noção que já vai descer um pouquinho da barrinha, né? É a mesma coisa que o tartaruga. O tartaruga também é bem rápido, velho. Então, aproveita porque é tempo ilimitado. Já vai botar aqui o rapto. Vamos esperar aí a boa vontade dele. E é claro, eu não vou... Olha. Ah, ele está vindo ali. Vamos esperar botar aí. Só para vocês terem uma noção. Velho, ele é muito foda. Simplesmente... Olha, ele deu um pulinho. Cadê? Deixa eu pegar aqui o ovo agora. Vamos jogar lá. Aê. Vamos jogar aqui para ver se... Mas é isso, galera. Está descendo muito rápido. Então, a hora de chocar a Dina é agora, né? Eu não vou esperar porque vai demorar aí. Olha lá. Mas já começou a descer, ó. A barrinha amarela. Não sei se vocês viram. Deixa eu mostrar novamente. Mexeu pouquita coisa. Mas essa pouquita coisa vai ser em questão de, no máximo... Eu não sei. Olha lá. Já desceu mais um pouquinho. Vai ser em questão de segundos, velho. Para essa barrinha, tipo... Descer rápido. Olha lá. Desceu mais um pouquinho. Então, galera. É isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Avalie o vídeo, pois isso é muito interessante. Aquele forte abraço a todos. E vamos olhar o ovo novamente. Vamos olhar lá novamente. Só para... Olha lá. Já desceu bastante, galera. Já desceu ele quase 3%, né? Isso. Olha lá. Já foi 4%. Bom. Mas eu vou ficando por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tira os seus dinos na seca, porque é ruim para caralho, velho. Mas é isso. Aquele forte abraço a todos. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!